Salve, estamos aí, eu estou aqui na verdade né, a equipe está todo mundo trabalhando hoje, a gente está gravando o vídeo na sexta, mas você está assistindo hoje, terça-feira, dia 13 de junho, depois do dia dos namorados, se você ainda não deu o presente do seu namorado, ainda dá tempo, porque aqui na Portal Céu tem as melhores promoções galera. Tem na descrição do vídeo para vocês, mas está aqui para você tirar o print do nosso WhatsApp, que é o 11 9 91 10 85 50, esse número você não liga, você manda mensagem pelo WhatsApp para ter o melhor atendimento da loja Portal Céu, na frente do número tem uma lojinha com catálogo de preços sempre atualizados, A nossa loja está no mercado desde 2007 galera, o que comprova a nossa confiança, a honestidade, a transparência que a loja trabalha, porque nós temos 5 estrelas de avaliação no Google, juntando o canal The Droid, que está chegando nos seus 400 mil, mais 10 mil no nosso canal, mais 35 mil no Instagram da Portal Games, mais 25 mil no Instagram da Portal Céu galera, quase meio milhão de pessoas seguem o nosso trabalho, Prova e aprova, nós trabalhamos com a linha de aparelhos Xiaomi, que aparece toda terça-feira aqui no nosso canal, lacrado, não vendemos o Android aberto, só lacrado, versão global, Para quem não conhece, existe uma versão indiana e também uma versão da Indonésia, esses aparelhos que não são versão global, eles tem a configuração diferente, não é o mesmo processador, não é a mesma placa e também não recebe as atualizações de fábrica, Para você fazer uma atualização em um aparelho que não é global, você mesmo tem que baixar via OTA, instalar no aparelho, é algo complicado, algumas pessoas querem comprar assim super lançamento, quando sai o aparelho, Ah, saiu o Xiaomi 13 Ultra, aí no começo não vem versão global, algumas pessoas arriscam comprar, mas depois se arrependem por conta dessa dificuldade, E também as importações hoje, todas estão sendo taxadas, então é o melhor momento para vocês comprarem o seu Xiaomi, o seu Apple, nós também vendemos iPhones aqui na Portal Cell, Nós pegamos o seu iPhone como parte de pagamento a partir do 8, esse ano até dezembro a gente vai estar pegando o 8 ainda, e nós pegamos também o seu videogame galera, Playstation 3, Playstation 4, Xbox, chama no WhatsApp para a gente fazer uma avaliação, além dos preços que estão lá no nosso catálogo, que são diariamente atualizados, Rola toda terça-feira aqui esse vídeo, que agora eu já vou falar os preços que eu vou fazer para vocês, que virem este vídeo, que vierem na semana, E sexta-feira rola outro vídeo, com nova atualização de preço no canal TheDroid, então pode ser que seja o seu momento galera, porque a gente está com os preços muito bons, E é só para quem vê o vídeo, então vamos lá, ó, temos aqui o modelo Redmi 10C, ele é 64 GB, 64 GB, 4 GB de RAM, é uma ótima opção, custo-benefício, com processador Snapdragon 680, custa apenas para os inscritos do canal, um investimento bem baixo, 850 reais galera, preço top, lembrando que aqui na loja, você compra, você ganha na hora, 3 presentes, ganha capa, ganha película e também leva um fone de ouvido, São várias opções que você pode escolher, é só aqui na nossa loja, e a maior garantia do mercado, que é um ano e três meses galera, Nessa mesma linha de custo-benefício, eu tenho o Redmi 12C, que é um aparelho que já vem com 128 GB de armazenamento, mais 4 GB de RAM, 949 reais, o preço está top galera, Aí ó, nessa mesma linha de preço, eu vou pegar para vocês o M5, porque daqui eu já estou pulando, a gente vai pondo mais ou menos em uma ordem crescente, Aqui galera, é uma ótima opção em custo-benefício, nós temos o processador Snapdragon, perdão, MediaTek Helio G99 galera, Processador Gamer, super aparelho com 128 GB de armazenamento, 6 GB de memória RAM, tem a função NFC, tem uma tela de 90 Hz, É um ótimo aparelho, R$ 1.100, gente, o preço está top com os presentes que a gente manda, então, ele está aqui só pelo preço, Mas como aparelho, como qualidade, como processador, ele volta para lá, Aí temos também o Note 12S galera, esse é o aparelho com 256, 8 GB de RAM, mais em conta do Brasil, R$ 1.499, lançamento, tela de 120 Hz, ótimo aparelho, disponível aí para você inscrito do canal, Temos também o Note 11, as duas versões ainda estão disponíveis, logo logo não aparece mais aqui nos nossos vídeos, Porque está dando lugar para o Note 12, 128 GB, 4 GB de RAM, R$ 1.230, vamos fazer o seguinte, R$ 1.199, o 11, 128, 4 GB de RAM, E R$ 1.279, 128, 6 GB de RAM, galera, temos aí já na linha 5G, os que eu mostrei até agora, todos 4G, Aqui nós temos um 5G, que é o 11S, 128, 4 GB de RAM, R$ 1.499, 128, 6 GB de RAM, R$ 1.599, preço sensacional, Vem conhecer nossa loja galera, todo dia atendimento aqui, menos no domingo né, de segunda a sexta, das 9h às 17h, aos sábados, das 8h às 14h30, E nós também temos convênio com estacionamento, para sua segurança, comodidade e economia também, beleza? Olha aí o Note 12, lançamento, 128, 4 GB de RAM, R$ 1.230, e R$ 1.299, 128, 6 GB de RAM, com os 3 presentes que a gente manda, Tela de 120 Hz, Snapdragon 685, ótimo aparelho viu? Lançamento, primeira vez que a gente mostra aqui no vídeo da loja, chegou, você está vendo pelo vídeo, Imagino que está vendo que ele é verde, mas esse que está na minha mão, não é verde, é o Grey, Onyx Grey, certo? É um aparelho de 128 GB, nós temos aqui 4 GB de memória RAM, preço especial aí de lançamento, Primeira vez que a gente mostra ele aqui no canal, R$ 1.499, gente, preço já está muito bom, nova versão, lançamento, Tela de 120 Hz, acabou de chegar, já está num preço acessível para vocês também, Olha o 12 Pro 4G, super procurado, também é lançamento da linha Note 12, preço especial R$ 1.750, preço muito bom, Aí nós temos o Note 12 Pro 5G, R$ 1.850, já é com 128, 6 GB de RAM, os dois também, E nós temos o 12 Pro 5G, galera, da linha Note 12, que é a linha desse ano, a linha atual da Xiaomi, Esse é o mais completo, né? Ele vem com a câmera de 200 megapixels, tem o carregador de 120 watts, Tela de 120 Hz, tem a taxa de atualização 120 Hz, 5G, é completo, é um aparelho estéreo, Com a tela Gorilla Glass, ótima máquina, R$ 2.399, o preço está sensacional, só para quem viu esse vídeo, tá? Olha aqui o Note 11 Pro 5G, esse, igual ao 12 Pro, é o mais top da categoria do 12, esse é do 11, A versão de 128, será que eu tenho aqui a 128? É 128, galera! Olha, 128, 6 GB de RAM, preço especial para os seguidores do canal, R$ 1.990, gente, está ótimo o preço desse aparelho, 128, 6 GB de RAM, 13 Lite, sensacional esse aparelho, ele é ultra, bem fino, com tela curva, Uma das melhores câmeras em definição da Xiaomi, ela tem 5 camadas, essa câmera é muito bacana, E é um aparelho leve, um aparelho bonito, elegante, moderno, top, né? Falando assim, até parece que eu estou falando de mim mesmo, de tanto elogio, Eu vou dar uma olhadinha, que chegou hoje esse aparelho, eu quero fazer um preço bom para vocês mesmo, Gente, vou fazer um preço especial, 13 Lite, para vocês aproveitarem, R$ 2.399, Esse aparelho no nosso catálogo, está R$ 2.799, estou tirando R$ 400, Então é realmente um descontaço para vocês aproveitarem, Já falamos do M5, X4 GT, o mais top dos processadores da linha MediaTek, Adminst 8100, processador gamer, é o único, a máquina de todas, que tem a maior taxa de atualização na tela, São 144 Hz, é uma super máquina, sistema de resfriamento líquido no processador, Um aparelho gamer, e também serve para você, para funções comuns, por um valor muito interessante, R$ 1.999, olha o precinho dessa máquina, a versão de 128 GB, com 8 GB de RAM, E R$ 2.350, ainda vou fazer uma loucura, R$ 2.299, o de R$ 2.56, X5, tem as duas versões, 128 GB, com 6 GB de RAM, R$ 1.599, muito bom o valor, E R$ 2.56, com 8 GB de RAM, R$ 1.699, preço top, X5 Pro com Snapdragon 778, câmera de 108 MP, ótima máquina, Temos a versão de 128 GB, com 6 GB de RAM, por R$ 1.899, R$ 2.049, a versão de R$ 2.56, com 8 GB de RAM, E para encerrar o desfile de preços baixos, a reunião de top, olha o tanto de aparelho galera, Não poderia ficar por menos, para encerrar com chave de ouro, o F4 GT, Com processador Snapdragon 8G1, 256 GB, 12 GB de RAM, R$ 3.399, Então, vocês que acompanharam, que acompanham, lembrem-se que os preços são para os inscritos do canal, Se inscreve no canal, dá essa moral para a gente, qualquer dúvida ou atendimento é exclusivo pelo WhatsApp, A nossa loja inspira confiança, Vamos dar um zoomzinho aqui, olha a galera que estava comprando na loja, estão aqui do lado, Tem gente esperando para ser atendido, é um sucesso, Então vem você conhecer a Portal Céu também, que aqui vocês são muito bem-vindos, valeu!